Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para comentar a análise da Melnick, da operação de incorporação e urbanização, urbanização através da venda de lotes, operação focada no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, aqui a gente tem um trimestre pontualmente bem negativo, com impacto forte do desastre no Rio Grande do Sul, o segundo trimestre do 2024 com os estandes de venda fechados, em grande parte, destrato de parte do Land Bank com reavaliação após os eventos, em grande parte, Land Bank comprado por permuta, então um pouco afetando a vontade, o desejo da operação de substituir permuta por compra por cash, que a gente comenta há bastante tempo, o resultado líquido não perdido, mas postegado por metodologia contábil e atraso das obras, mas com retomada rápida, o terceiro trimestre de 2024 já deve vir próximo ao normal, o quarto trimestre deve vir alinhado, está retomado quase 100% já, está voltando a lançar, como a gente vai ver daqui a pouco, e com um bom movimento comercial, por conseguinte a tese segue alinhada, esse efeito pontual de curto prazo só serviu para dar basicamente desconto no preço, mas não afeta a tese médio e longo prazo. A gente começa com a estrutura acionária na tela para informação, aqui a gente pode ter alguma diferença do atual, eu não me dei o trabalho de ir lá ver porque não é relevante, mas a gente teve a venda de participação relevante da Iven no final da semana, não sei se foi atualizado ou não no site da empresa, mas não é propriamente relevante, só para vocês saberem. A evolução do preço desde a última análise na sequência, a queda sobre um preço que já vinha descontado, abrindo espaço para um aumento de posição, que como a gente vê na tela, foi um aumento de 32% na posição total nos 3,43%. Então a continuidade da composição de posição da EUNIC, que diga-se de passagem tem pago um dividend yield de 15,6%, então é um ativo bem interessante na carteira, até que a gente tenha uma reação da operação e a maturação eventual da tese. Passando ao do Dilucidense, a gente não teve lançamento no trimestre, com o desastre de escova no Rio Grande do Sul. Na tela, o quadro com abertura do ano, para ter um comparativo para quem quiser, a gente vê ali zero de lançamento no segundo trimestre. Já contamos com os dados de julho, mostrando forte retorno à normalidade. Na tela, um pouco mais de informação, com vários pontos positivos que, de fato, mostram o retorno passado, esse momento inicial pior do desastre. Lançamentos subsequentes, como dito que teríamos aqui na tela, apenas para dar um pouco mais de cor. A gente tem três empreendimentos já lançados desde o fechamento do segundo trimestre. Passando a vendas, sem lançamentos, a gente tem venda apenas do estoque, certo? Vale lembrar a dificuldade comercial pelo desastre, ainda assim conseguindo vender valor relevante, se não me engano, 61 milhões de reais. Entregas de 2024 já 91,1% vendidas, evitando justamente agregar ao estoque pronto, que é algo que a gente vê como bem positivo. Melhoria versus o trimestre anterior, onde a gente tinha de 13% restante, agora a gente tem 9,9%, alguma coisa assim, 8,9%, alguma coisa assim, restante aí para a venda. Está estoques com queda, quando a gente olha o estoque total, o estoque pronto com nova redução, que é bem positivo, estoque com 77% em construção, a gente tinha 76% no trimestre anterior, locação reversível no estoque pronto, sendo aplicado, está tanto no comercial quanto residencial, que temos em andamento, ajudando ali a liquidar os ativos que têm maior dificuldade de liquidação. Passando ao Land Bank, na tela para a informação, nesse trimestre com destrato por reavaliação pelo desastre, está 438 milhões de reais destratados, 5 terrenos ou fases ali, quase todos adquiridos com permútu, que ajuda justamente a melhorar o percentual de participação aqui do Land Bank em cash. 35% dos projetos aprovados, 26% adquirido em cash, continuidade da substituição justamente de permuta por cash. O operacional financeiro com resultado pontualmente bem negativo, ocasionado pelos efeitos do desastre e em processo de recuperação, ainda não vejo sentido aqui entrar no ponto a ponto, é importante reforçar que o resultado líquido não é perdido, essa queda ali no resultado líquido, mas postergado por metodologia contábil e atraso das obras. Então o que a gente não teve de resultado líquido, agora a gente vai ter eventualmente no futuro quando as coisas normalizarem. Resumindo, não é representativo da qualidade operacional entregue quando eu penso médio e longo prazo, então afeta zero aqui, é um resultado pontual no trimestre. A operação continua com sólida posição de caixa, como a gente vê ali, e pagando 15,6% de dividend yield, dos últimos 12 meses, o que é um forte rendimento para esperar a maturação da tese, consideravelmente mais do que pagaria, por exemplo, uma renda fixa. A minha posição está aqui do lado, a gente tem a adição ali do 3,43%, aumentando 32% da posição, se não me engano era 32%, mas depois dá uma checada. O longo prazo do ativo, muito positivo, preço extremamente descontado, a forma de se expor, aliás, o preço visivelmente extremamente descontado, o dividend yield ali é uma parte que demonstra isso sem dificuldade. A operação está lucrando e pagando 15,6% de rendimento sobre o preço pago no ativo, que é preço, é nível de transmissora de energia. O preço muito descontado, a forma de se expor ali ao setor no Rio Grande do Sul, de forma específica, ótima gestão, o vínculo com o alto renda favorece repasse de custos, menor dificuldade, menor perda de massa salarial e dificuldades financeiras. em momento de engate do trabalho feito no que tange de substituição de landbank por permuta, por landbank com cash que aumenta as margens e a participação da operação dos empreendimentos, e recebimento de forte dividend yield enquanto a gente espera. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!